Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Boniteza Educação. No livro Pedagogia do Oprimido, uma das dimensões da crítica de Paulo Freire ao que denominou educação bancária foi o sequestro da palavra do discente. Ele não fala, posto que é repositório do saber que é propriedade do professor. Numa educação comprometida com a libertação, o diálogo é elemento inegociável. Quando anota na Pedagogia da Autonomia os princípios da sua concepção educacional, o diálogo reaparece na relação entre docente e discente, no respeito aos saberes dos educandos, no cultivo da autonomia das crianças, entre tantos outros aspectos que evidenciam a convivência dialógica necessária para uma experiência educacional comprometida com a libertação. A importância do diálogo se destaca quando Paulo Freire coloca na lista dos saberes exigidos de uma pedagogia para a autonomia o saber escutar. Escreveu o educador, Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitidos aos demais, que aprendemos a escutar. Mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise de falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente. Até quando, necessariamente, fala contra posições ou concepções do outro, fala com ele como sujeito da escuta de sua fala crítica e não como objeto de seu discurso. O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário ao aluno, em uma fala com ele. E este falar com o outro, na atmosfera democrática, no espírito de uma educação comprometida com a libertação, exige que se saiba calar para escutar. Anotou Paulo Freire, no processo da fala e da escuta, a disciplina do silêncio a ser assumido com rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam é um sine qua da comunicação dialógica. O primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe escutar é a demonstração de sua capacidade de controlar não só a necessidade de dizer a sua palavra, que é um direito, mas também o gosto pessoal, profundamente respeitável de expressar. Quem tem o que dizer tem igualmente o direito e o dever de dizer. É preciso, porém, que quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou a única a ter o que dizer. Mas ainda, que o que tem a dizer não é necessariamente, por mais importante que seja, a verdade alviçareira por todos esperados. É preciso que quem tem o que dizer saiba, sem dúvida nenhuma, que, sem escutar o que quem escuta tem a dizer igualmente, termina por esgotar a sua capacidade de dizer, por muito ter dito, sem nada ou quase nada ter escutado. Saber escutar implica que quem fala saiba a importância de silenciar-se, para abrir o espaço de fala para aquele que escuta. Sem isso, a palavra, mesmo aquela que se apresenta bela, provocadora, corre o risco de ser apenas uma palavra, se não cessar, para que outro também possa pronunciar-se. No diálogo, é preciso que haja silêncio, para que não exista o silenciamento. É preciso que haja comunicação, e não apenas comunicados, que não reservam espaço para indagação, a dúvida, a apresentação de outras perspectivas, defendeu Paulo Freire. Obrigado pela escuta. Fraternal abraço. Fraternal 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 Amém.